O Educavi, o Educação para Não Violência, criado pela Guarda Municipal de Júlia e fecha o mês de agosto com muitas palestras. Já foram seis escolas, mil e oitocentos atendimentos e é uma oportunidade boa pra gente conhecer também esse trabalho. Agora conversando com o subinspetor Denis Bene, subinspetor Denis, coordenador do Educavi e a Guarda Feminina Regiane Arendarte Diniz, que faz as palestras. A ideia principal qual é, Denis? A finalidade desse encontro qual é? O grande objetivo do Educavi é despertar a prevenção. Infelizmente nós vivemos numa situação, numa realidade em que a violência existe nas escolas e o grande objetivo nosso é evitar que essa violência aconteça, principalmente o fenômeno bullying que ocorre nas escolas do município e em qualquer lugar que seja. Quer dizer, inspetora, Guarda Feminina Regiane, a droga é a principal delas, né? Quer dizer, tudo começa a partir da orientação para que os alunos não se metam com drogas. Isso, nós temos o tema de drogas listas e ilícitas pra adolescentes. A gente fala com eles bastante sobre as consequências do uso da droga. A gente evita falar sobre os efeitos pra não despertar o interesse. Então a gente fala bastante sobre as consequências físicas e sociais do uso da droga. Você chega a mostrar a droga pros alunos? Não. Essa aqui é maconha, essa aqui é cocaína, essa aqui é o crack? Não. Só imagens. Só imagens. É até pra não despertar a curiosidade. Exatamente é por aí, né? A gente fica curioso quando vê alguma coisa, né? Bom, há quantos atendimentos? 1.800 atendimentos em quais escolas já foram feitos? Isso, no mês de agosto foram 1.800 por enquanto. A Emeb Cléo Nogueira, no Jardim Novo Horizonte. Massarente Clink, Jardim Tulipas. A Doniro Ladeira, estamos fazendo ontem e hoje na Vila Hortolândia. A João Batista Curado, lá no Jardim Tarumã. E a Emeb Oscar Augusto Guelli, lá no bairro da Roseira. Perfeito. Eu pediria só um minutinho da atenção de vocês, que eu vou começar agora com a Roberta Cantoni, nossa repórter, o JJ nos bairros. O projeto está hoje bem pertinho da gente. Já tá aí na rua João Batista Curado ou Roberta Cantoni? Não, ainda continuo na Rua do Retiro, nós estamos em uma loja, nós vamos começar com a comerciante. Bom dia, o seu nome? Bom dia, Rosana Camargo. Rosana, como que é ter uma loja na Rua do Retiro? É a Futuros Carfreira e qual que é a sua opinião? Bom, Futuros Carfreira, assim, é só fama mesmo, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa pra melhorar. Mas, realmente, assim, a nova opção, pelo menos, depois que mudou pra Rua do Retiro, a gente teve um crescimento muito grande, assim, a visibilidade aumentou muito e a gente acabou crescendo bastante. Mas a gente ainda tá longe de seus Carfreira, né? Porque são poucas lojas aqui que tem marcas mesmo, que tem grifes renomadas. Tem lojas bacanas, tudo. É uma rua diferenciada do centro, por exemplo, mas ainda tá longe de seus Carfreira. Há quanto tempo você tem a sua loja aqui? Aqui na Rua do Retiro a gente tá há dois anos, mas a nova opção já tem dez anos já na cidade. E cresceu muito depois que veio pra esse direito, como você falou. Você mora aqui em Jundiaí, também? Moro, moro aqui. Eu não sou Jundiaí, eu moro aqui há dois anos, mas eu falo que eu já virei Jundiaí de coração. Adoro a cidade, é uma cidade super acolhedora. E aqui no Parque do Colégio, o que que falta? Principalmente pra suas clientes que venham, até que o trânsito é complicado, falta alguma coisa? Olha, eu não tenho o que reclamar, até porque tem muitas lojas aqui na rua que reclamam por conta do trânsito, semão dupla. Mas eu não sinto esse problema porque eu tenho estacionamento na frente da loja. Mas tem muita loja que não tem que reclamar, que pede até pra ser mão única. Mas pra mim isso não vai influenciar nada, não. Mesmo estando longe de ser Oscar Freire, não deixa de ser charmosa a Rua do Retiro, né? Não, com certeza, eu adoro essa rua, realmente é uma rua chique. Mas eu digo assim, que está longe de ser Oscar Freire por conta de ter lojas com grifes, com marcas renomadas. Mas com certeza é uma rua diferenciada, é uma rua chique, eu adoro estar aqui, adoro a nova opção nessa rua. Não tenho o que falar, assim, a nova opção cresceu muito vindo pra cá. Mas eu digo que está longe de ser Oscar Freire por conta das marcas, né? De que a gente não tem muita coisa, tem muita loja que não tem marca nenhuma. Tem roupa bacana, tudo mais que não tem marca. Então, nesse sentido que eu falo. Mas realmente é uma rua super charmosa, uma rua chique, é uma rua diferente mesmo. Quem não quer ir comprar em shopping, eu acho que é a Rua do Retiro que tem que vir, com certeza. Tá bom, obrigada, bom dia. Bom dia. E a de São Fredo, a Rosana falou ainda que vem gente de São Paulo fazer compra aqui na Rua do Retiro. E como nós estamos aqui, a gente não podia deixar de conversar com os comerciantes pra saber como que é ter um estabelecimento comercial na Rua do Retiro, aqui no parque do colégio. E quem mora aqui nessa região e quer fazer uma sugestão, uma reclamação, é só colocar nas urnas o seu panfleto, a sua sugestão. As urnas nós temos a Banca Vera e Cássio, Empório das Artes, Farmácia São Bento, Lanchonete e Restaurante Dudu, Doce Aroma, Doces e Bolos, Banca Campeão. E a nossa base que tá bem em frente à padaria do parque do colégio. Daqui a pouquinho eu volto aí com você, Adilson. JJ nos bairros. Estamos de olho. Seguimos em frente aqui no nosso Difusora Acontece, continuamos falando do Educav, Educação para Não-Violência, conversando com o GM, subinspetor Denis Berni, coordenador do Educav e a guarda feminina Arendt. Tem mais um guarda que trabalha com eles nessa proposta de levar o conhecimento, levar a orientação também ao GM Porto. Uma pergunta, ô Denis, é uma palestra só para escolas ou não? Não, normalmente nós fazemos o nosso cotidiano, nosso dia a dia são nas escolas. Mas igrejas, empresas que necessitam dessas palestras por um motivo ou outro, nós fazemos sim, sem dúvida nenhuma. Sei, quer dizer, se alguém tiver uma empresa, tiver uma escola, uma igreja, e quiser o trabalho de vocês, tem que fazer um agendamento, né? Perfeito, um agendamento, mas estaremos à disposição, com certeza. Como é que anda essa agenda aí, guarda, GM? A agenda está bastante... Arendt, alemão esse, Arendt, né? Isso. Difícil de pronunciar, hein? Nossa. Estamos com a agenda bastante lotada esse ano, a gente teve bastante solicitações devido ao apoio da Ronda Escolar, que eles fizeram uma divulgação para a gente nas escolas, que ainda há uma falta de divulgação, as escolas não têm, as diretoras, as coordenadoras não têm um certo conhecimento ainda, mas devido a esse apoio da Ronda Escolar, agora a gente teve um grande número de ofícios e solicitações, então a gente está com a agenda bastante lotada mesmo. Sim. O público-alvo qual é? Público-alvo, todas as pessoas. Heterogêneo, né? Desde criancinhas de... A gente já fez palestras para creche, criancinhas de zero a três aninhos, até adultos. E vocês abrem também, Denis, para as perguntas das pessoas, ou é só o monólogo? Vocês falam e todo mundo fica quieto? Não, não, a nossa palestra é de dinâmica, né? Nós abrimos para perguntas, sim, sem dúvida. Quanto tempo dura? Vai depender muito da participação do público, né? Em torno de 50 minutos, uma hora. Chegamos já a ficar uma hora e meia, duas horas, porque houve uma interação, uma dinâmica muito grande de perguntas, e foi mais ou menos nesse período, aí duas horas. Arendati, quem pergunta mais? Os homens, os meninos ou as meninas? O que mais... Aliás, vamos mudar a pergunta, porque todo mundo pergunta. O que mais se pergunta? Qual a maior curiosidade que as pessoas da plateia têm quando conversam com vocês? Depende o tema. Se for o tema de drogas, eles falam bastante sobre a polêmica das chamadas marchas da maconha, legalização de drogas, efeitos. Algumas drogas a gente cita as principais, as que eles têm mais fácil acesso, que seria a maconha, o crack, a cocaína. Aí eles citam outros nomes que eles veem na internet. Então eles procuram testar a gente, ver se a gente conhece realmente do que a gente está falando. De repente eles sabem mais do que vocês, né? Isso. Se souber mais é porque usa. Com certeza. É, né? Se o cara sabe o efeito é porque já usou uma vez, porque nem é, né? Eu não sei qual é o efeito da cocaína, você sabe, Elisinha? Porque a gente nunca usou, né? Agora, de GM, Denis. E subinspetor, Denis. Próxima palestra, já tem data marcada? Sim, o agendamento está todo com a Renhart aqui, eu deixo sobre o controle dela. Caso contrário, eu vou me perder, porque é muita solicitação disso. Muita solicitação? Muita, bastante. Normalmente, quantas pessoas na plateia? Olha, a gente tenta otimizar ao máximo o tempo juntando turmas, então é aproximadamente 100 alunos por palestra. 100 alunos, é uma boa turma, hein? Sim. É bom. Muito bom, fiquem à vontade. Estou vendo que a farda de vocês é nova, essas fardas estão bem azuis, né? Azuis, escuras, são fardas novas, né? Sim, sim. Que beleza, hein? Colete, como é que chama? Colete, prova de bala, colete balístico. Também tudo novo. Sim, exatamente. Equipamento de primeira. Não está ruim agora, né? Não, de forma alguma. Obrigado, Denis, pela presença. E, pois não. Seu Adilson, não deixar de citar, senão as coordenadoras vão ficar bravas comigo. Vamos lá. A Celsina Pazinato, da Vila Comercial, também a gente esteve lá. E o SENAC, a gente fez um trabalho legal com os alunos do SENAC, de inclusão social. Eram alunos com deficiência mental, com uma leve deficiência mental, a gente fez na sexta-feira passada, uma turma de 20 alunos. Foi um trabalho bem diferenciado. E as diretoras e coordenadoras interessadas no nosso trabalho, o contato do Educavi é um e-mail, educavi, gmjundiai, arroba e arru.com.br. Significado de Educavi qual é? Educação para a vida? Educação para a não violência. Quem que deu esse slogan? Quem criou? Esse slogan foi a iniciativa do Aparecido Luciane, que inclusive agora é... Que pode sair daqui. Exatamente, né? Que é vice-presidente do sindicato. Foi palestrante comigo durante seis anos, né? Tivemos seis anos nessa luta aí. Que beleza. Obrigado, Denis, pela presença e bom trabalho para você. Aliás, nenhum trabalho, porque quando a guarda trabalha muito, é sinal que tem muita violência, né? Pois é, o nosso grande objetivo é a prevenção, né, Edu? Eu que agradeço muito. Estamos à disposição da população, através do telefone 153, 24 horas por dia, de toda a cidade de Jundiaí, nossos queridos ouvintes da Rádio Difusora. Muito bom. Então, uma curiosidade, Gm Arinda. Uma moça bonita, né? Olha os verdes, né? E os dentes bonitos. Como é que você foi parar na guarda municipal, podendo ser modelo, digamos assim, né? É vontade de trabalhar com o público, mesmo de ajudar os outros. E assim, eu achei na guarda municipal a forma mais fácil de fazer isso. O seu marido é Gm também? Também é Gm Diniz. Diniz. É, tanto é que aqui você acentuou. Regiane Arendt Diniz, que é o sobrenome do marido. Tem filho já? Ainda não. Então, tá bom. Muito obrigado pela presença, viu? Agradecemos ao subinspetor Denis e também à Gm feminina Regiane Arendt Diniz, casada com Gm Diniz. Eles fazem palestras junto com Gm Porto para a Educação para a Não-Violência criada pela Guarda Municipal.